Vamos dar uma olhadinha mais de perto sobre o nosso curso de martelinho de ouro da SP Center Car. Quando você concluir o curso, você vai ter liberdade de trabalhar as horas que quiser. Sucesso profissional, você vai conseguir ser seu próprio patrão, maior contato com sua família, melhores ganhos financeiros e mais. Você, sem dúvida, já notou que o curso de martelinho de ouro da SP Center é, de longe, o método mais eficiente no mercado para obter sucesso profissional. O que, naturalmente, abre as portas para você viver a experiência sucesso financeiro tão desejado. E os resultados, como qualquer aluno do curso de martelinho de ouro da SP Center Car, são realmente impressionantes. Aqui, o que eu quero dizer é que o curso de martelinho da SP Center Car oferece a você um curso sem limite de horas e sem pagar nada a mais por isso. O qual dá mais segurança de aprendizado e garantia incondicional. O que é incrível, considerando que você use o tempo necessário para aprender e, com o tempo, veja resultados, como tendo sua própria oficina, seu próprio negócio, ou delivery, ou várias formas de atendimento de serviços, como concessionárias, lojas de carro, estacionamentos, lava-rápidos e uma rede exclusiva de afiliados, criada por você de forma automática e com a nossa total orientação em poucos e simples passos. E mais. Agora, você pode achar que este método, que faz tudo isso e bem mais, custa uma fortuna. O que eu sei que você sabe é que essa diferença, preço, é o que você paga e valor é o que você leva. Vale a pena repetir, preço, representamos pela cor vermelha, preço, valor, representamos pela cor amarela, valor. Sabemos por que o preço de tudo, quando se fala em dinheiro, e o valor de nada, quando se fala em valor agregado. E, claro, isso faz total sentido, uma vez que o curso de martelinho de ouro da SP Center é um ótimo investimento e deveria custar bem mais do que ele custa na realidade, e bem menos do que você imagina. Considerando que o nosso curso vem mudando o destino de, literalmente, milhares de pessoas desde 1990, certo? Entretanto, eu vou cobrir o preço especial que eu tenho para você hoje em um minuto. Primeiro, eu realmente preciso te contar alguns dos benefícios, mais únicos, que nosso curso vai te entregar. E este nosso curso não seria completo sem o seu programa sem limite de horas. Ele é a chave para o aprendizado permanente. Ainda mais, você vai, definitivamente, poder conquistar o seu negócio próprio. O preço normal do curso de martelinho de ouro da SP Center Car, era vendido separadamente pelo valor de R$ 6 mil, promoção que mantivemos com preço subsidiado há mais de três anos. Porém, este preço não é para você, e eu vou te explicar. Por você ter demonstrado determinação em assistir essa apresentação inteira no dia de hoje, eu quero deixar tudo ainda melhor para você, incluindo 11 bônus de extremo valor, que são de graça, se você adquirir hoje, para te ajudarem a atingir seu objetivo ainda mais rapidamente. O primeiro presente que você irá receber hoje é sete kits de ferramentas com 50 peças em seu total. Ele normalmente é vendido por R$ 1.800, podendo ser encontrado no mercado até R$ 2.800, e hoje eu incluo ele de graça para você. Claro, você pode simplesmente sair e tentar a sorte, e continuar na mesma, seguindo o mesmo caminho que você já está a tão longa data. Quero saber, as estatísticas mostram que você pode acabar gastando cinco vezes mais do que a quantia que você vai investir hoje no curso de Martelinho de Ouro, se você seguir sozinho o seu próprio caminho. E não esqueça disso ainda, você for comprar os sete kits em separado, você gastaria até R$ 2.800, e daí tem mais o custo dos nossos bônus, que no total daria um custo de R$ 7.350, levando em conta mais as nossas aulas adicionais de garantia de seu aprendizado, que eu explicarei mais à frente. liberdade de trabalhar as horas que quiser e precisar, finalmente ser seu próprio patrão, a felicidade de estar junto com a sua família, e ainda, sucesso profissional tão almejado há tanto tempo, e ganhos financeiros de até R$ 10 mil por mês. Isso significa que você não vai pagar nem perto de R$ 8 mil. Pelo nosso curso hoje, apenas nesta página. Apenas hoje e somente nesta apresentação, seu investimento total no curso de Martelinho de Ouro da SP Center Car, incluindo todos os bônus no valor de aproximadamente R$ 7.350, é somente, para o dia de hoje, R$ 3.497, podendo ser pago em 12 parcelas de R$ 351,10, pelo PagSeguro UOL. Devido a nossa garantia incondicional de aprendizado, e, se você de fato não aprender a fazer martelinho com qualidade, não importa, eu irei te reembolsar 100%. E pode esquecer, qualquer problema, qualquer problema, eu ficarei feliz em te devolver cada centavo investido por você hoje, porque eu estou determinado a te ajudar, e não aceito nada que não gere sua satisfação completa e total. Olhe abaixo desta apresentação, agora. Clique no botão abaixo, para reservar e garantir o seu preço super especial, antes que alguém o faça por você. Eu tenho mais uma surpresa para você, e ela é só válida, se você agir hoje, antes de sair daqui. No seu pacote, vai estar incluído esse super bônus, no valor de 180 horas, em média, adicionais, para você realizar seu treino. Não se ganha o jogo sem treino, você concorda? Esse bônus, por si só, já vale mais que todo o curso de martelinho de ouro. Agora que você comprou o curso de martelinho de ouro da Space Center Car, o que você faz primeiro? Isso, entre em contato com a nossa central, e marque data para o início do seu curso. Lembre-se, juntamente com o curso de martelinho de ouro, você também vai estar recebendo, sete kits de ferramenta, cinquenta peças total, quatro aulas introdutórias, cento e oitenta horas, em média, adicionais de treino, não se ganha jogo sem treino. E comece com o pé direito, a sua jornada de sucesso, com o curso de martelinho de ouro da Space Center Car, usando esse simples e comprovado sistema passo a passo. Clique no botão abaixo e comece agora mesmo.